Portanto, como eu disse, também há fedistas e pelas mesas. Não é fedista só quem canta, mas também quem sabe ouvir fado. E este é o vosso caso. Ora, portanto, é um amigo que quis dar a sua colaboração, partilhando connosco e convosco esta noite de fado integrada nas comemorações dos 80 anos da Inadel. Ora bem, este amigo que assim escreveu e que já está prontinho a atuar tem o nome de, e vai cantar para todos fora, tem o nome de António Gonçalves. Faça-me uma vez. Vou cantar um segundo ou dois, como quiser. Dá-me assim, Gonçalves, disponha. Conceição, desculpa lá. Então, muito boa noite a todos. Já que a noite é de fado vadio, eu gostava de experimentar realmente também, cantar aqui um fado para vocês. Eu quero dizer que eu sou vivo e sou de Campo Maior, e trajo de facto um abraço do Alentejo e do Campo Maior a todos os vós. Obrigado. E então, de facto, quero cantar o fado do meu Alentejo. E vou cantar, de facto, este fado é uma homenagem a uma árvore, muito tipicamente alentejana, que é o Sobreiro. Que nos dá a gordiça, não é? E, enfim, nós somos o maior produtor de gordiça do mundo, não é? E até eu quero, este fado, o fado do Sobreiro, foi composto por um senhor que se chama, ou chamava, não sei se o senhor ainda é vivo, Abílio Moraes, que compara a vida de um Sobreiro com a nossa vida. Portanto, para todos vós, para todos vós, o fado do Sobreiro. Lá no cimo do montado, No ponte mais elevado, No ponte mais elevado, No ponte mais elevado, Ao avião enorme Sobreiro, Que de todos, Será a gobiça, Para dar um lote e cortiça, No montado era o primeiro, Mas um dia tem-me chegado, Fez-lhe o ar lá na verdade, Um rebombar do trovão, E no céu, Uma faixa e risca, E uma enorme faísca, Fez o Sobreiro em cartão, E no céu, Uma faixa e risca, E uma enorme faísca, Fez o Sobreiro em caroão, Passaram-se anos e agora, No mesmo sítio lá mora, Um chafarro ao terreiro, E em noites de luar, Fez o montado a chorar, Com saudades do Sobreiro, E em noites de luar, Fez o montado a chorar, Com saudades do Sobreiro, 我知道-se, E em todo sentido, Creio de sinto, Que éenciar a nossa vida, Constantemente vivida, Quase sempre a trabalhar, Mas se um dia a morte vem Nós deixamos sempre alguém Com saudades a chorar Mas se um dia a morte vem Nós deixamos sempre alguém Com saudades a chorar Muito obrigado Então, como foi dito que tinha a possibilidade De cantar um outro fado Eu vou cantar umas quadras soltas Como vocês sabem Em Campo Maior há umas festas De uns tantos em tantos anos Que são as festas do povo Que são as ruas ornamentadas de flores de trapela E é de facto umas festas únicas no mundo Pelas suas características E no próximo dia de 22, 30 de agosto Vamos ter este ano as festas em Campo Maior novamente Portanto, eu vou ver de facto esta oportunidade Para quem não saiba divulgar as festas da minha terra E nós, lá pelo Alto Alentejo Gostamos muito de cantar as chaias Portanto, eu vou cantar umas quadras soltas Uma moraria, uma fada moraria, em sola Inspirada a umas quadras soltas Não pode algo, mas não tem nada a ver Com o Campo Maior São umas quadras populares Mas, com o fundo Nós cantamos muitas quadras populares Também pelas nossas festas Portanto, para todos vós, então Umas quadras soltas, uma moraria A minha pobre garganta Já não tem a voz de outrora A minha pobre garganta Já não tem a voz de outrora Mas, quando o Campo ainda canta Ao pé das vozes agora Mas, quando o Campo ainda canta Ao pé das vozes agora Mais uma noite de fado Mais uma noite de vida Mais uma noite de fado Mais uma noite de vida Mais uma folha rasgada Ao calendário da vida Mais uma folha rasgada Ao calendário da vida Mais uma folha rasgada O poial da tua porta Uma pedra que ia ser O poial da tua porta Uma pedra que ia ser Para quando me pisas Ainda te agradecer Para quando me pisasses nunca ainda te agradecer Se deixaste de ser minha, não deixei de ser quem era Se deixaste de ser minha, não deixei de ser quem era Se morreu uma dorinha, não acabe a primavera Se morreu uma dorinha, não acabe a primavera Oh minha mãe, minha mãe 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 Quem tem uma, mãe tem tudo Quem não tem mãe, não tem nada Quem tem uma, mãe tem tudo Quem não tem mãe, não tem nada Dizem que amor do estudante Não dura mais que uma hora Dizem que amor do estudante Não dura mais que uma hora Só o meu é tão velhinho Ainda se não foi embora Só o meu é tão velhinho Ainda se não foi embora Vou me dar a despedida Ainda dando vou-me embora Vou me dar a despedida Ainda dando vou-me embora São horas de recolhida Para quem não é tão velhinho Para quem não é tão velhinho Obrigado, obrigado, foi um gosto Boa noite Obrigado, senhor Bonsalves Muito obrigado, senhor Bonsalves Muito obrigado, senhor Bonsalves Muito obrigado Modesta, mas foi com vontade Muito obrigado Muito obrigado Eu peço que todos gostaram de ouvir o nosso amigo António Bonsalves Eu, o que é que eu posso dizer? Dê um abraço ao nosso amigo Nabeiro Quando for para Campo Maior Será entrega amanhã já Obrigado Para bem A fadista que vos vou apresentar É uma excelente voz do Fado Direi que é muito sensível